E aí, garotinha e garotinha! Beleza? Hoje eu vou ensinar pra vocês a diferença entre essas duas preposições OF ou a preposição FROM. E por que nós temos essas confusões? Por que isso acontece? Porque no nosso português, essas palavrinhas são representadas por uma única palavrinha, que é o DE, né? Então a gente fala, eu sou de São Paulo, ou eu venho de Bauru, ou então, ou a folha da árvore. Então fica comigo até o final desse vídeo, que você, além de aprender muita coisa legal, vai também ter um presentaço no final desse vídeo. Beleza? Sem mais delongas, bora lá! Muito bem! Então vamos lá. Por que muita gente confunde o OF e o FROM? Como eu expliquei logo no começo, essas preposições, quando a gente fala no português, elas são, na realidade, representadas com a palavrinha DE. Só que a gente tem que entender qual DE que é. Se é o DE de posse ou se é o DE de origem. E pronto! Você está com todas as dúvidas sanadas aí. Mas assim, se você for usar para posse, você tem que entender que tem um detalhezinho aí na posse. Por quê? Porque você já deve ter aprendido que quando a gente vai dar posse para pessoas, nós podemos trocar esse OF, que aliás, vale um parênteses aqui, que a pronúncia correta de OF com F, um F só, é como se tivesse um Vzinho, OF. Porque com OF, esse som de OF, que é com dois Fs. Então o que a gente está aprendendo aqui é OF. Então nós vamos falar OF. Então essa preposição OF, a gente sabe que ela entrega posse. E quando a gente está aprendendo em inglês, a gente logo aprende a fazer posse para as pessoas. E a gente tira esse OF e usa o apóstrofo S. Esse apóstrofo S é apenas usado para posse de pessoas, tá? Se você quiser entrar em outros, vamos pensar assim, se você é aqueles caras apaixonados por bichos, aquelas coisas apaixonadas, porque, enfim, você até pode usar aí para animais de estimação, digamos assim. Mas a regra pede que eu consiga fazer essa posse utilizando o apóstrofo S apenas para as pessoas. Fulvius Microphone, Fulvius Channel, ok? My son's book. Aí eu uso este apóstrofo com o S para dar posse ao sujeito daquilo que está falando, né? Aquilo que está na frente dele. Agora, quando eu não tenho uma pessoa e vou usar a palavrinha de como posse, eu tenho que usar o OF. E é aí que mora o perigo. Você tem que entender o que é posse. Por exemplo, as paredes da casa, a perna da mesa, o nome do jogo. Todas essas frases, elas estão dando a posse, o nome do jogo, a perna da cadeira, as paredes da casa. E quando eu vou traduzir para o inglês, eu tenho que levar o OF. Então, ficaria assim, the walls of the house are white. As paredes da casa são brancas. The leg of the table is loose. A perna da mesa está solta. The name of the game is FIFA 21. O nome do jogo é FIFA 21. Pronto, tá aí. Eu expliquei o que? A posse de uma coisa que pertence a outra coisa. Vale lembrar também que eu posso sim usar o OF para pessoas. The book of Fulvio. The book of the teacher. The channel of Fulvio. Eu posso sim, tá? Mas não é muito normal nós usarmos isso atualmente nos dias de hoje. Então, se você por um acaso encontrar em livros, não se assuste. É normal sim. O que não pode é falar the table's leg, the wall's house, the game's name. Isso não. Aí você usa o OF. Beleza? Matamos o OF aqui. Agora a gente vai para o FROM. E antes de ir para o FROM, eu queria avisar você que toda terça, quarta e quinta, seis horas da manhã, eu tenho ficado ao vivo aqui no meu canal ensinando inglês para vocês gratuitamente. Seis horas da manhã, vem aqui, aprende. Essa semana aqui, nós ensinamos inglês com o Rei Leão. Então, muito legal, três dias com muito conteúdo. É só você se inscrever no canal, ó. Se inscreve no canal que vai aparecer aqui. Se inscreve aí no canal que você já vai começar. Ativa o sininho, lógico, e você já começa a receber as notificações aí. Inclusive, essa dúvida aqui apareceu em uma dessas lives, tá? Então vamos lá. FROM. FROM é a preposição de, porém de origem. Você tem que tentar entender qual de que é. Se é o de de posse ou de origem. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Eu venho de Bauru. Estou vindo de Bauru, São Paulo. Esse de mostra para as pessoas que estão me ouvindo de qual lugar eu estou vindo. Então é uma, o quê? É uma preposição de origem. Então, no caso, seria o FROM. Um outro exemplo. Eu ganhei este presente do meu namorado ou da minha namorada. É de quem eu ganhei esse presente. A origem desse presente vem da minha namorada ou do meu namorado. Então, eu uso de novo aqui o FROM. Para quem usa celular, por exemplo, ah, ó, tá aqui, ó. Recebi uma mensagem do meu chefe. Então, esta mensagem foi recebida do meu chefe. Então, essa mensagem tem origem do meu chefe, lá do celular do meu chefe, tá? Então, você tem que entender se é de posse ou de origem. Agora, você não erra mais. Na construção, vai ficar do mesmo lugarzinho. Então, você só vai precisar colocar ou OF ou FROM. E eu tenho desafio aqui para vocês. Vocês já vão pensando aqui na tradução dessas frases. E eu queria que vocês colocassem aqui para mim nos comentários. As folhas das árvores caem, preste atenção, as folhas das árvores caem, e as folhas caem das árvores, e as folhas caem das árvores. Anote elas aí e depois traduza elas aí. Coloca aqui nos comentários para ver se você acertou. Mas eu tenho mais um detalhe sobre o FROM. Nós podemos usar o FROM também para tempo e distância. Por exemplo, eu saí da minha casa ao escritório. Então, FROM my house to my office. Neste caso aqui, é muito comum você usar o FROM junto com o TO. Ou também UNTIL, que também dá certo. Então, um exemplo de tempo. I work from 9 to 5. Eu trabalho das 9 às 5. Um outro exemplo. I work from Monday to Monday. Yes, eu trabalho de segunda a segunda. Sim, é verdade. Então, I work from Monday until Monday. Também dá de segunda até segunda. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Você que ficou comigo até o final, já aproveita aí e se inscreve no canal para você ativar o sininho e já começar a receber as informações. Porque aqui tem vídeo quase todos os dias. Aliás, não. Tem vídeo todos os dias. Tem dias até que tem dois vídeos para você aqui que está querendo aprender inglês. E para você que ficou comigo até o final desse vídeo, eu vou colocar aqui na descrição o link para você baixar o meu e-book gratuito 500+. São mais de 500 frases com áudios de nativos americanos em diversas situações do dia a dia, com diversas opções de perguntas e respostas, todas com áudio, todas com transcrição, para te preparar aí para uma eventual viagem, para uma eventual interação que você possa ter aí nos seus estudos. Tá bom? Tá gratuito. É só você clicar aqui no link da descrição. E não esquece de me seguir nas redes sociais aqui, ó. Fulvio Porto com dois Os. Lá eu fico nos stories tirando dúvidas, mostrando um pouquinho da minha vida em Portugal. Em breve eu vou fazer uma baita de uma viagem de carro. Então se você gosta de viagem também já começa a me seguir. E também no feed tem dica todos os dias, tá? Em forma de vídeo, em forma de texto, de carro-céu, enfim. Sempre tem coisa boa para você que está querendo aprender inglês. Então é isso, pessoal. Me segue lá no Instagram e a gente se vê no próximo vídeo.